A Lua e o Mãe da Chapa 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 Vem muitas caras de acalho 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 Se inscreva. 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 Tchau. 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 Se nós precisamos ser preparados para isso, nós devemos primeiro shed-semos fevereiro. Eu estou aqui, antes de vocês, verdadeiramente, eu estou aqui, agora, verdadeiramente, eu estou aqui, porque eu acredito algo que eu não sei. Eu estou aqui, antes de mim, porque eu lembro. Eu estou aqui, não porque é o caminho que está lá antes de mim, mas porque é o caminho que está lá atrás de mim. Eu lembro que por 100 anos, nós temos que sermos, máquinas. Eu lembro que por 100 anos, eles têm set their dreams, destruído nós. E na década de 10 anos, eu lembro que nós temos que sermos. Nós ainda estamos aqui! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Outro. Tchau. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Ae! Oh! Ae! 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 Tchau, tchau 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 Tchau